Bom dia, bom dia presidente, obrigado, bom dia a todos os deputados, colegas parlamentares, tribuna, imprensa, todos os presentes. Não esperava até que a votação fosse hoje acontecer da MP, até que foi lida na ordem do dia ontem, mas quando cheguei não estava na ordem do dia de hoje. Eu fiz o pedido para que minha emenda fosse votada em plenário, espero que seja atendido o pedido do destaque da emenda. A emenda é essa que eu peço para que os professores tenham pelo menos o reajuste que foi feito pelo governo federal dos 14,95%. O que é um reajuste que eu acredito que o governo do estado tem condições de arcar com essa conta. Afinal de contas, eu fiquei estudando esses dias, esse tempo da questão dos professores. Os professores me passaram um projeto bem fundamentado da questão do interstício, do reajuste, dos prejuízos que eles já vêm sofrendo ao longo dos anos. O deputado Wellington também que ajudou aí na causa, na construção. Infelizmente, não tivemos audiência pública dos professores, dos deputados, do governo do estado, tribunal de contas, ministério público, para que algumas informações fossem realmente esclarecidas. Porque disse que se não pode pagar os professores por causa do direito de responsabilidade fiscal. Mas tem um documento que foi apresentado na Secretaria de Planejamento, no qual eu estava presente no dia da apresentação. Eu ainda fiz o questionamento que o governo do estado tem uma boa margem de quase 50% dentro da lei de responsabilidade fiscal. Aí depois foram ditos os outros argumentos e ficou. Os professores me apresentaram um relatório muito bem feito, mas eu não vi uma outra contra-prova do governo do estado. Então, eu venho aqui me solidarizar com o projeto dos professores. De qualquer maneira, assim como o deputado do Hélio, eu vou votar no reajuste que foi proposto pelo governo do estado. Mas eu acredito que deveria ter uma conversa maior e ter provas realmente de que não tem como pagar aquilo do projeto dos professores. Então, venho aqui e muito obrigado, meus amigos.